e dedico este vídeo aos apoiadores deste canal Jorge Lula Barreto ainda não é apoiador ou apoiadora pode apoiar mensalmente com qualquer valor a partir de um real basta clicar no link do apoia-se aqui embaixo na descrição é um financiamento coletivo também chamado de crowdfunding para melhorar este canal que é nosso Deus lhe pague com muita saúde e paz o Brasil já teve muitas mulheres batalhadoras por um mundo melhor para todos agora vou falar que uma nordestina cabra da peste Bárbara de Alencar Bárbara Pereira de Alencar nasceu no dia 11 de fevereiro de 1760 em senhor bom Jesus dos aflitos de Exu sertão de Pernambuco na fazenda Caissara pertencente ao patriarca da família Alencar o português Leonel Alencar Rego seu avô adolescente Bárbara se mudou para a então Vila do Crato também situada na Chapada do Alaripe casando-se com o comerciante português José Gonçalves Alves dos Santos Bárbara foi uma comerciante e revolucionária brasileira primeira presa política do Brasil é considerada uma heroína da revolução pernambucana e da confederação do Equador a heroína republicana era mãe dos também revolucionários José Martiniano Pereira de Alencar e Tristão Gonçalves e avó do escritor José de Alencar além de quinta avó do escritor Paulo Coelho no contexto da revolução pernambucana de 1817 teve os bens da família confiscados e foi presa e torturada numa das celas da fortaleza de Nossa Senhora de Assunção é considerada portanto a primeira prisioneira política da história do Brasil morreu depois de várias peregrinações em fuga da perseguição política em 1832 na cidade piauense de fronteiras mas foi sepultada em Campos Sales no Ceará gostou também deste vídeo então curta compartilhe comente se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações dois vídeos novos curtos todos os dias uma pela manhã e outra tarde uma live semanal todas as quintas-feiras das 19h às 20h política música espiritualidade literatura teatro cinema humor amor sexualidade tudo junto e misturado com a própria vida obrigado pela força